Quem mata uma vida, mata uma geração. E nós estamos com esta temática problemática bem à tona no Brasil. Veio com toda a força, falta de avisar, não foi. Então precisamos agora dobrar o joelho e ter a adoção espiritual, viu? E num momento mais propício, eu vou falar sobre as consequências daqueles que se dizem contra algo, mas coloca lá quem é a favor. Tem sangue na tua mão, viu? Se for aprovado, você está lascado. Eu não. Eu não. Tá bom? A falta de avisar não foi. A falta de avisar não foi. Vou fazer algumas publicações essa semana, você vai ler lá. O que é pecado direto e pecado indireto contra a vida. Muitos cristãos católicos brincaram com essa questão do aborto. Foram avisados e sabiam. Então assumam as consequências espirituais. Se aqui embaixo o pessoal dá badalado, cuida da tua alma. Porque no mundo espiritual, você está lascado, viu meu irmão? Então vamos rezar. Estou falando do mundo espiritual. Eu não sou político. Estou falando dos pecados diretos e indiretos contra a vida. Talvez você não vai cometer o aborto de uma mulher. Mas toda a sequência para que isso acontecesse lá atrás, indiretamente, se você tem culpa no cartório, você tem também o pecado com o comitante. Mas vamos falar disso com mais clareza em outro momento, para não ficar uma noite pesada, né? Mas a coisa está pesada. Não está de brincadeira, não.